A polícia prendeu aqui em Manaus um foragido do estado do Pará, condenado por tráfico de drogas. Ele tinha documentos falsos e materiais ilícitos. Marco Aurélio Rosas de Jesus Júnior, de 41 anos, foi preso em um condomínio de luxo aqui na capital. Ele é foragido do Pará, já foi condenado por tráfico de drogas e usava identidade falsa. Estávamos fazendo campana, esperando o flagranteado voltar para sua residência. E na hora que ele chegou, nós fizemos a abordagem no momento em que ele se apresentou com documento falso. Dessa vez, ele foi preso por uso de documento falso, posse de munição de uso restrito. E a polícia ainda encontrou com ele 15 mil dólares, um carregador de munição e frascos de anabolizantes e seringas. Ele usava para aplicar as substâncias injetáveis. A polícia acredita que em outras pessoas. Todos os produtos foram catalogados. Uma parte desses produtos foi caracterizado o crime de tráfico de drogas, que está previsto na portaria da Anvisa como substância entorpecente, que são os anabolizantes. E outra parte caracteriza o crime do artigo 273, que inclusive tem a pena mais grave que o tráfico de drogas de 10 a 15 anos. Vários celulares também foram encontrados com ele. Marco Aurélio Rosas foi encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis e depois deve ser levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Agora a gente fala de carnaval. Os desfiles das escolas de samba de Manaus já começam neste fim de semana. Por isso, algumas avenidas próximas ao sambódromo vão ser fechadas. Os motoristas devem ficar atentos às interdições amanhã e também no sábado. No sambódromo, os últimos preparativos já são feitos. Amanhã, as escolas de samba do grupo de acesso se apresentam. Por isso, algumas ruas vão ser interditadas a partir das 8 da manhã. Na sexta-feira, que é o desfile de acesso do grupo de acesso, nós teremos a interdição apenas da Alameda do Samba e da Belmiro Vianês. Já no sábado, para o desfile do grupo especial, além dessas duas, nós vamos interditar às 7 horas da manhã, parcialmente a Lóris Cordovil, e às 15 horas a Lóris Cordovil será interditada por completo, juntamente com a Avenida Pedro Teixeira, no trecho compreendido entre Francisco Aurelana e Constantino Nery. As alterações no trânsito vão até terça-feira e durante todos esses dias, ações de conscientização serão realizadas. Nós precisamos lembrar que uma cerveja retira a sua condição ideal de conduzir, gera uma infração gravíssima, 10 vezes é quase 3 mil reais, gera suspensão do direito de dirigir por um ano, e isso vai comprometer o depois do carnaval. Você precisa ter esses cuidados. E para tentar evitar os engarrafamentos, a orientação dos agentes é para que as pessoas deixem o carro em casa. As pessoas que vêm de carro buscam algum tipo de transporte alternativo, naquele tipo de aplicativo, ou bem como o transporte público também. Por isso, o transporte coletivo ganha um reforço a partir desta sexta. A partir das 17, 480 ônibus, para atender as demandas do período momesco, aqui no Sambódromo, na partir de sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E a partir de meia-noite, vão estar com 50 ônibus, e vão estar monitorando, vai estar a equipe de fiscais, 50 fiscais vão estar se reversando nesse período. As linhas extras depois da meia-noite são 500, 560, 640, 652, 678, 704 e 010. E olha, a terceira idade cai na folia nesta quinta-feira no Carna Idoso. Grupos musicais e baterias de escolas de samba animam a festa. O repórter Fred Rocha acompanha esse carnaval ao vivo e é lá para o Parque do Idoso que a gente vai agora. Boa tarde, Fred! Muito boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. E olha, a festa tá boa aqui no Parque Municipal do Idoso. Esta é a nona edição do Carna Idoso. Cerca de 800 idosos estão participando aqui. Lucas Ibanda, quem está no palco agora, e a programação só está na metade. Vamos conversar com a Charmênia Sra, que é gerente da equipe, que vai falar que daqui a pouco vai ter a escolha da melhor fantasia. É isso mesmo, clica para quem está em casa, por favor. É isso aí, o baile está só começando. Hoje a gente ainda vai ter aqui, além do Lucas Ibanda, a escola de samba Grande Família. Venham, venham prestigiar. Como vai ser a escolha da fantasia, da melhor fantasia? Sim, a escolha da melhor fantasia é a fantasia mais original, né? Afinal de contas, é um baile tradicional, aqui do Parque Municipal do Idoso, familiar. Então, põe a sua fantasia e venha curtir aqui com a gente. Muito obrigado pelas suas informações. O Parque do Idoso, que foi todo ornamentado para essa festa de carnaval. E são muitas as fantasias que as pessoas vieram para cá. O pessoal realmente curte muito. Como é que está essa festa? Explica para mim. Está maravilhosa! Maravilhosa! O segredo da longevidade parece que é a felicidade mesmo, viu? Essas pessoas chegaram aqui às três horas da tarde, a festa vai até nove, mas elas dizem que não tem hora para terminar, não. Então é isso, olha. A gente termina as imagens do Carna Idoso, direto do Parque Municipal do Idoso. Vamos lá! Obrigada, Fede. Que inveja dessa animação, viu, gente? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook ou no YouTube. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Tchau, 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 tchau.